Em carta você pergunta, minha irmã Zinabelém, o que se pensa do aborto na vida do grande além? Desejaria falar em verbo claro e graúdo. Só sei dizer que onde moro, aborto complica tudo. Muitos prometem dar corpo a credores e a colegas. Nascem, crescem, mas depois caminham vivendo às cegas. Espíritos recusados na fúria louca em que estão, promovem desequilíbrio, conflito, perturbação. E a lei que tudo corrige perante o aborto ilegal, entrega o problema à dor, extraindo o bem do mal. Pode crer, mancha de culpa na roupa do pensamento, somente desaparece com o sabão do sofrimento. Olha a tragédia de Ertúzia, prometeu corpo a Joaquim. Fugiu do trato, mas hoje sofre doenças sem fim. Theo praticou muito aborto em pobres moças da roça. Depois entrou na bebida, caindo de fossa em fossa. Dona Helena do Lagedo fez os abortos que quis. Morreu e tornou a terra doente, triste e infeliz. Lili fez muitos abortos, desencarnou em Portela. Quer nascer, pede socorro, mas o povo corre dela. Outra arrasava os pequenos a jorros de água fervente. É tuta que, alucinada, só vê crianças à frente. Belinha nasceu no mundo para dar corpo ao Libório. Depois de expulsá-lo a ferros, rumou para o sanatório. Por aborto, lá se foi Aninha do Desidério. Da parteira Dona Cissa, passou para o Necrotério. Tina expulsou quatro vezes o espírito de João Rossi. Logo após, caiu de cama, morreu de câncer precoce. Teotônia fez vinte abortos em várias moças da estaca. Morreu e voltou ao mundo, trazendo a cabeça fraca. Amargosa provação, adninha em aventura. Seis abortos, seis problemas, obsessão e loucura. Muito espírito conheço que sonhava paz e amor. Que não podendo ser filho, tornou-se perseguidor. Cada qual é responsável no amor que aceita ou que alcança. Compromisso a cada um, mas que se poupe a criança. Maternidade é tarefa, luminoso compromisso. Um filho é bênção de Deus. Não proteste. Pense nisso. Quando o aborto é indispensável, tenha justa explicação. Mas fora desse caminho, aborto é perturbação. Minha irmã, fuja do aborto. Se um filho é a bênção que levas, aborto desnecessário é sempre cousa das trevas.